Pronto, a conexão estava meio esquisita, mas eu coloquei de volta aqui, tentando resolver esse problema. Vamos chamar todo mundo agora, venham todos para a nossa live. A Elisa já estava aqui, ela já está aqui, aliás. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ela por aqui. Elisa Fernandes, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo... Enviado com sucesso. Elisa, vamos ver se você consegue visualizar agora o meu convite. Conseguiu? Estamos tentando, estamos tentando. É a primeira vez que acontece esse tipo de problema da gente não conseguir conectar. Agora foi. E aí, deu certo. Agora só preciso que você abaixe um pouquinho a sua câmera, você está assim, quase assim. É, pois é, porque eu tenho o apoio do celular, melhorou? É porque eu deixo o fone conectado no celular e aí eu tenho que fazer toda uma gambiarra aqui para ele não cair. Também. Aqui eu tenho um tripézinho de câmera, de vez em quando aquele ganchinho solta e o celular pula, pum, e voa. É, pois é, a gente está tentando se adaptar a essas sequências de lives, né? A gente vai aprimorando aos pouquinhos a experiência. Elisa, adorei seu trabalho, achei muito bonito o seu som. Curti muito ouvir aqui no Spotify. Recomendo a todos que me seguem também que sigam vocês. Vocês que estão aí sigam a gente também para ouvir as nossas lives aqui nas nossas redes. E eu quero que você comece contando um pouquinho. Aliás, dá para começar cantando alguma coisa? Começar com música é melhor do que a gente ensina quem está em casa. Bacana. Pessoal, avisa aí se o som está chegando bem, dá um coraçãozinho aí para a gente saber. E diz também nos comentários, só para a gente ver se está tudo certo. Eu estou usando um fone que tem um microfone, então o áudio costuma ser bom. Se o sinal estiver chegando bem, vai rolar bem. Pode cantar, está chegando bem. Então, vou lá. Beleza, eu vou cantar primeiro Sinais, que é uma música que eu lancei sexta-feira da semana passada. Na semana passada já, né? Hoje é domingo. Lancei no dia 20 e a música está indo super bem nas plataformas. Entrou em playlists editoriais nas plataformas, né? Que são playlists, para quem não sabe, criadas pelas próprias plataformas, né? Por pessoas que trabalham para o Spotify, Deezer e etc. E eu tive a felicidade de ver mais uma vez uma música minha nessas playlists. E está indo super bem, estou super feliz. Depois ouçam nas plataformas também, mas agora eu vou mostrar para vocês aqui. Sinais. 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 Música Vai nascer outro dia, outros tempos, mas eu quero reamanhecer nos seus braços. Pra renovar os votos Beber e gargalhar Pra me encantar com fatos Que eu já nem me lembro mais Eu quero ver o amor Dobrar todos os meus aios Eu quero ler o amor Nas finas folhas dos jornais Pare o motor Ouça os sinais Quem foi que disse que menos é mais Vai nascer outro dia Outros tantos mais Eu quero reamanhecer Nos seus braços Pra renovar os votos Beber e gargalhar Pra me encantar com fatos Que eu já nem me lembro mais Eu quero ver o amor Dobrar todos os meus aios Eu quero ler o amor Nas finas folhas dos jornais Para o motor Para o motor Adorei Que bom, que bom Tem que parar o motor agora E ouvir o sinal Isso aí, a gente tem que ficar atento, né? Esse momento muito decisivo das nossas vidas, né? A gente está definitivamente presenciando um momento histórico Que daqui a séculos será lembrado E a gente precisa se transformar positivamente daqui em diante Eu estava hoje andando aqui Onde eu moro Eu moro na Serra da Cantareira Em São Paulo Eu sou do Rio Mas moro aqui na Serra da Cantareira E aqui é uma área só de casas Só casas e tal Com terrenos muito grandes, né? É campo, né? Aqui é campo Aqui não é cidade, né? É floresta e tal E eu fiquei meio triste Olhando a quantidade de lixo Na frente das grandes casas Eu falei Pô, nesses tempos Onde os serviços estão mais ou menos Cara, pega o teu lixo orgânico Faz uma compostagem Coloca na terra Revira a terra Guarda o teu reciclável, né? O plástico E para depois Guarda na tua garagem Lavadinho E depois que tudo isso passar A gente poder levar lá Para o reciclado Para onde faz a reciclagem Que aqui perto tem Muita gente faz E eu falo Não, aí ficam os bichos selvagens Os quartis Esses bichos todos vão revirar os lixos Eu falo É um momento de mudança De pensamento mesmo A gente não pode mais Enterrar o planeta em lixo, né? Depois que a gente descobriu Aquela ilha de plástico Do Oceano Pacífico Que é do tamanho da Amazônia O maior, o pouco que a Amazônia É um pouco assustador Para onde a gente está levando o planeta E é para isso que a gente faz música, né, Elisa? Para dar um pouco de alento para as pessoas E para poder fazer a nossa voz ser ouvida Para as pessoas entenderem um pouco O que passa A gente que é tão criticado Os artistas que são sempre tão criticados Porque, na verdade, os artistas Estão sempre na linha de frente Em todos os lugares Em todas as épocas Isso sempre foi assim E não acredito que vai mudar Mas é muito interessante A gente vê que Beleza A gente critica, critica, critica Agora vamos ficar em casa Ouvindo música Vendo filme Séries E etc Ainda bem que tem o Netflix Ainda bem que tem música Para a gente E ainda bem mesmo Ainda bem que a gente está aqui E se quiser me criticar também Não estou nem aí É, exatamente A gente, no fim das contas Pega essa crítica Transforma em arte E bota quem tiver que colocar Para refletir também Uma das nossas funções Se a gente se baseasse em crítica Fatalmente a gente não seria artista A gente ia fazer outra coisa Porque tem uma coisa Que a gente lida Desde que a gente começa A se envolver com arte É, a criticar, né Assim, a receber críticas Está aberto a críticas A gente pinta, toca, canta, compõe A gente está expondo algo Geralmente muito íntimo, né E a gente já fica com receio Do tipo de crítica que pode vir Mas a gente faz apesar da crítica Porque é o nosso sentimento Sendo colocado para fora, né O Arley está dizendo Que a arte nos escolhe Eu acho que é isso mesmo, Arley Acho que é a arte que escolhe a gente E é isso Vamos nessa Como é que você começou A sua história com a música, Elisa? Olha, eu comecei em 2012 No meio do ano de 2012 Eu estava em casa Tocando, né Sempre rascunhando Tocando uma coisa ou outra no violão Mas aí eu comecei a compor E esse que foi o grande diferencial Eu sempre gostei de tocar violão Sempre toquei Eu não sou uma exímia instrumentista Mas sempre gostei de tocar Mas eu lembro Como se fosse hoje Em 2012 Eu estava na casa da minha avó Num quartinho Aí peguei o violão E comecei a fazer música E aí eu falei Cara, tem alguma coisa aí, né E aí eu comecei a postar Os vídeos no Facebook Lá No início do Facebook, né E aí as pessoas começaram a dizer Pô, tá legal isso aí Pô, que voz bonita Nossa, essa música me disse muita coisa E tal Eu falei Aí estava lá aberta para as críticas, né Como eu falei Mas veio crítica Mais positiva do que negativa Aí eu falei Bom, então não é só uma ideia minha Parece que tem mais gente gostando, né E aí comecei a me arriscar um pouco mais Comecei a frequentar saraus E comecei a perder um pouco o medo De mostrar as músicas e tal Durante um tempo Eu não me dizia cantora Eu falava assim Não, eu só sou compositora E tal Ficava a aceitação Primeiro a gente fica negando, né Um tempão, né Eu sou compositora Aí fiquei mais de um ano dizendo Não, eu canto as minhas músicas Mas eu não sou cantora Demorou a pegar confiança Em autor Comecei um pouco assim Olha que comentário interessante O Kikun Disse I have no idea What are you talking about We are talking about music My friend Where are you from Write for a Rzeky, please Please é ótimo É Mas o Você lembra Você toca a sua primeira música? Hum Não toco Não toco Na verdade Agora você falou Eu não estou lembrando Com a primeira música Você acredita? Não Tem que lembrar Foi histórico Depois Ah, sim Eu acho que foi essa aqui É essa aqui Outra vez O amor chegou sem dizer E me fez Apaixonar sem querer Então Eu pedi ao coração Pra aguentar um pouco mais E deixar eu aprender Como é que se faz E o amor não deixou Eu ficar sozinho Me falou Me falou É melhor Ter alguém no caminho Eu Queria ficar Só Eu Queria ficar Só Um pedacinho Chama outra vez Ah, que bom Que você gostou Você sabe que eu sou carioca, Elisa Mas o meu instrumento É a viola caipira Sim, sim Por alguma razão do destino Eu E olha Que porra Carioca Por alguma razão do destino Eu 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 me apaixonei por esse instrumento Gosto de violão também Claro Gosto de tudo Mas a viola me tocou fundo, né E eu gosto de misturar tudo na viola Desde Desde Do samba De roda De fechagem Até As modas que tem aquela cara Um pouco mais caipira Aquele sertanejo mais raiz Eu gosto da coisa do raiz Que são as nossas raízes brasileiras E do nordeste também Isso é interessante Posso tocar uma pra você? Por favor Você vai tocar o que? É, música minha Ah Eu sou um compositor, né Eu não gosto muito de tocar Eu gosto de tocar as minhas coisas É o que eu curto mesmo É, eu também É, a gente compõe Eu acho que segue muito a salinha Deixa eu ver o que eu posso Para você aqui Uma coisa meio Vira o vento fazendo a folha virar Vira o mundo Que me vire e me vire e faz meu mundo revirar Virando o mundo que terra e pro ar Virando o mundo que terra e pro ar Virando o mundo que terra e pro ar Virar rosa dos ventos e mansina Vira o voo do meu barco a navegar Vira o tempo no raio que ilumina Vira o mundo, mas não me deixe ficar Sem os meus tratados do fundo do coração O pó de a flor que seu lábio é o pó de da canção É o seu amor que me vira e me vira e faz o mundo revirar Seu amor que me vira e me vira e faz meu mundo revirar Seu amor que me vira e me vira e faz meu mundo revirar Virando o mundo de pernas pro ar Virando o mundo de pernas pro ar Muito lindo Eu gosto de misturar muito Não consegui entender, tava picotando Eu curto muito essa música meio praieira Mas não é o nosso praieiro carioca que vem da bossa ou do samba É um praieiro mais... Aquela malemolência, meio baiano, meio nordeste Eu gosto das misturas, gosto muito Tá ouvindo ou não? Sim, sim Eu adoro, adoro, eu adoro a sonoridade Justamente a música brasileira tem isso, né? Você vai de um lugar pro outro e ela muda muito grande Nós somos muito grandes, né? O Brasil é enorme Então a música muda muito, né? Eu sou uma apaixonada por música brasileira Eu praticamente só ouço música brasileira É muito difícil ouvir uma música de fora Conheço os clássicos, né? Porque você acaba conhecendo por tabela Às vezes você ouve alguém tocando e tal Mas eu nunca me aprofundei muito na música de fora Eu gosto muito, eu sou bem regionalista Eu sou do samba, né? Eu sou da Portela E essa música pra mim é uma maravilha Eu não consegui identificar essa praia do interior Que você falou nela Mas eu consegui pegar uma coisa mais tranquila Com certeza não é uma música de capital Embora seja na viola, como você falou Você gosta de colocar diversas músicas na viola e tal Mas pra mim ficou claro Que ela não é uma música de quem vive nessa loucura Que é Rio de Janeiro, que é São Paulo e tal E achei linda, né? E fala essa coisa do mundo de pernas pro ar, né? Também, o mundo e todos nós Você é da Portela, azul e branca Eu sou da Portela Sou há anos já Deve estar fazendo quase uns 20 anos Que eu desfile na escola Eu comecei lá em 2001 É isso aí Botou aí, ó Isso aí é eu desfilando em 2017 No desfile campeão da escola, né? Eu sou diretora de alegoria Eu sou responsável pelo Pelo abrir alas Geralmente eu venho à frente do abrir alas É uma grande responsabilidade Mas eu tenho prazer em fazer E eu tô ali pra conduzir a alegoria Até o final do desfile Adoro fazer isso Apesar da responsabilidade ser grande É uma coisa que me dá muito prazer em fazer E quando a gente chega lá na dispersão E eu entrego o carro pra equipe Eu me sinto muito realizada, né? E também contornando eventuais problemas, né? Porque de vez em quando dá sempre um probleminha e tal A gente fica preocupado Mas eu tô ali justamente pra tomar decisões Conseguir resolver rapidamente Essa é a função que eu exerço na escola, né? Com prazer Putz, maravilha Eu já saí no Salgueiro E na Unisa Tijuca E a minha mulher Todo ano Ela é passista mesmo Samba pra caramba Não é brincadeira, não Ela é da Tijuca, né? No Rio Samba muito E todo ano eu levava ela do lado de cá E buscava do lado de lá Eu fazia isso todo ano Pô, que legal Eu já trabalhei na Tijuca também Anos atrás e tal Mas era uma função mais na divulgação da escola Não tava tão envolvida assim com o desfile Propriamente dito, né? Mas na Portela eu executo essa função há anos Nem lembro qual foi o primeiro ano Mas eu faço com o maior prazer Eu adoro Já estive em várias situações diferentes na Portela E nos últimos anos Pelo menos nos últimos cinco anos Se não me engano Eu desempenho essa função e gosto muito Você sabe que a minha mulher Era ela todo ano saindo no Salgueiro Uma vez e ela era destaque do carro Ficava naquele disquinho no alto lá, sabe? No queijo Com guindade Pois é, ficava no queijo O carro começou a pegar fogo Começou a pegar fogo Aí os caras apagam o fogo Restaurou o carro Pronto, pode ir Isso é uma função da direção de alegoria Por exemplo Chamar rapidamente o bombeiro A parte técnica da escola Pra resolver imediatamente o problema Buscar uma solução E o desfile seguir Esse é o objetivo da gente Os diretores de alegoria têm essa função É uma das funções Ah, essa aí são meus gatos É a Vili lá na esquerda É a Ranzinza da casa Mal-humoradíssima A Amelie no meio Geralmente meio Ranzinza É, pois é Tem uns gatos que são bem assim, né? Mas E o da ponta é o Calabresa Tem uma gatinha É, também é vira-lata? Vira-lata, chama bim-bim Que bonitinho O Calabresa da ponta Ele tem esse nome Mas ele é super vegetariano Ele adora comer alface Adora comer cúcula Ele come verduras Ele adora Casca de batata Alface Ele curte uma onda mais vegetariana Aí nessa foto eles estão Vai bombar É Aí nessa foto eles estão mantendo A distância recomendada Nesses dias de quarentena, né? É E essa aqui, ó Ah, essa aí é uma É na Bahia Adoro o Nordeste Acho a Bahia fantástica Isso aí é em Salvador Na Praia da Barra, né? É um dos melhores lugares Que eu já fui Adoro É E eu tô com a minha companheira Viver Que essa aí foi a nossa Primeira viagem Logo que a gente tinha se conhecido Agora a gente já tem Mais de dois anos Juntas, né? A gente já vive juntas E a gente pretendia Inclusive casar Mas com essa questão toda aí Do coronavírus Acho que a gente vai ter que adiar Um pouquinho Eu adoro essa praia Essa praia é linda É É maravilhosa É Eu passei rapidamente uma vez Aí eu tava fazendo Um trabalho Que eu tinha Eu tava descendo Todo o Nordeste Eu desci todo o litoral Do Nordeste Até Salvador E paramos Paramos em algumas praias Só pra olhar Não dava pra Pra entrar Fazer nada Era trabalho Mas foi bacana A gente entrou em duas Só rapidinho Enfim Por causa do tempo mesmo E essa? Ah, isso aí sou eu E minha irmã gêmea Pra mim Você fica em cima Do rosto dela Eu não sei se Pra as outras pessoas Fica assim também Melhorou Melhorou Então Somos eu E minha irmã gêmea A gente não tem nada a ver Continua sem ter nada a ver Hoje ainda A gente Por exemplo Só pra você entender A gente nasceu Com 10 centímetros de diferença Inclusive Eu nasci super saudável Ela ainda ficou dias A gente teve que ficar no hospital Um tempão Porque ela teve dificuldades Porque ela tinha que ganhar peso Ela era muito magrinha Muito pequenininha E eu enorme Sempre muito grande É o quê? Você é de vermelho É, eu sou de vermelho Eu tenho 1,78 de altura A minha irmã tem 1,63 Olha o Matheus aqui Hoje eu estou Geralmente eu faço a live No escritório Mas está chovendo aqui Eu falei Ah, não vou descer não É Porque eu tenho que sair de casa E tomar chuva Eu vou tomar chuva Bivitelinas ou univitelina? Está perguntando a Maria do Rosário Pois é Nós somos univitelinas E é raríssimo Você ser univitelina E ser diferente Inclusive o médico insistia muito Que a gente era idêntica E minha mãe sempre contou essa história Ela falava Não, mas elas não tem nada a ver Ele falou Não, mas elas são univitelinas Elas são idênticas E minha mãe falava Não são Elas são diferentes Mas enfim Somos diferentes Sempre fomos E continuamos Temos, claro Traços muito parecidos Coisas muito semelhantes Mas para a irmã Para a gêmea Geralmente você espera Alguém mais parecido Legal Essa é outra foto Deixa eu ver se eu faço Ela vai ficar grande É essa Ah, essa foi de um show Que a gente fez Esses são meus companheiros De Nós Cabralha Que é um coletivo de compositores Que eu faço parte E aí nessa foto Estão comigo O David e o Paulinho Tomás O David Alfredo E o Paulinho Tomás Grandes amigos E compositores Que eu admiro Enfim O David para mim Por exemplo Está entre os grandes Compositores da minha geração Ele é Fantástico Tem uma sensibilidade Incrível É um violão Muito particular E composições Muito fortes Ele faz uma leitura Muito bonita Da sociedade Depois você me manda o Instagram Dele Viu gente Vocês aqui Vigam a Elisa O pessoal da Elisa Segue a gente também Para assistirem as nossas lives diárias Aliás Amanhã Amanhã tem uma live Fantástica Marcada com o Zé Maurício Maquilini Olha Vou assistir Não precisa apresentar muito É um dos caras Que conhecem mais A música brasileira Um grande É o fundador Do prêmio da música brasileira Um cara que luta Bravamente Por esse prêmio Há anos Há 30 anos Sei lá Há 20 anos Há 30 anos Lutando Para manter Esse prêmio Valorizando Os nossos artistas A nossa A nossa música Eu já fui ao prêmio Da música brasileira Já fui indicado É Eu adoro E o canal dele É muito interessante Porque ele Sempre vem dançando Assim Com uma música no fundo Depois você segue ele É mó barato E aí ele conta a história Daquele artista Então ele pega Umas coisas muito inusitadas Umas coisas muito Inusitadas Para a gente Marca o Tadeu aqui Me manda um direct Para a gente Poder chamar ele também Maria do Rosário Que está pedindo Para chamar o Tadeu Matias Marca ele aqui Me manda um direct Se não esqueça Muita gente falando Então é Vai estar aqui amanhã Deixa eu ver Quem mais vai estar aqui O Gabriel Selvage Que para mim É um dos maiores monstros Do violão brasileiro É aquela coisa de gaúcho O Gabriel é gaúcho Já vi como gaúcho Toca violão Ele e o Yamandu Tocam juntos De vez em quando Eu falei Não sei qual que é melhor E o mais incrível Depois tiveram aquela escola De tocar com o Borghetti Então é É surreal Assim Ver o Gabriel Selvage Tocar é um negócio Espetacular Parece que a mão dele Tem 30 dedos É um negócio Meio de louco Pois é Eu sempre fico assustada Com essas pessoas É Pois é Elas são entidades E o Gabriel É engraçado Que quando ele toca Ele se paramenta Ele fica piochado Como falam os gaúchos Com as roupas gaúchos E eu acho isso bonito É preservar a sua própria cultura A sua própria identidade Assim como nós No Rio de Janeiro Temos essa coisa do samba No carnaval Põe sapato branco Calça branca Às vezes fora do carnaval Camisa de estrada O gaúcho tem isso também O nordestino tem E eu acho que Isso é muito importante Para preservar As nossas culturas brasileiras As culturas brasileiras Não é a cultura Mas as culturas brasileiras As culturas São muitas São muitas E é isso que nos torna Tão especiais Aí estão Os integrantes Do Nós Cabralha Aí embaixo de mim Está o Tuca Oliveira Que também é um compositor Formidável Aliás Eu sou suspeita Porque eles todos São muito bons Compositores Eu me sinto muito Privilegiada Inclusive Inclusive o Nós Cabralha É muito responsável Por eu ter Uma carreira musical Mesmo Porque a gente Se conheceu em 2012 Que foi logo Quando eu comecei E aí eu fui conhecendo Esses meninos Em saraus Eu não sei se você conhece A Magali Que é a cantora Compositora Aqui do Rio E ela promovia um saraus Na sala Badem Pau A Patrícia Melody Que estava aqui com você Outro dia Frequentava muito A Patrícia é minha amiga Pois é E aí a Magali Fazia um sarau Na sala Badem Pau E toda semana Está picotando um pouquinho Por isso que eu posso Estar te cortando Eventualmente Desculpe Não, está não Pode falar E aí a gente Se conheceu Nos saraus Nesse sarau Da Magali E alguns outros E a gente Se encontrava Com tanta regularidade Que a gente falou Pô, por que não Formar um coletivo Para que a gente Se ajude Para que a gente Ande junto Para que a gente Chegue junto Nos lugares Para que a gente Não se sinta Andando sozinho E aí assim Nasceu Nós Cabralha Somos eu Tuca Oliveira Daniel Della Busca Que também é um gaúcho Que toca um violão Um cavaquinho Um bandolim Incrivelmente É David Alfredo Que eu já citei Paulinho Tomás É E o Romulo Ferreira E o Toninho do Rock Então somos sete É E assim Todos muito diferentes Né E a gente começou A se apresentar Também Para promover saraus Pelo Rio de Janeiro E quando a gente percebeu A gente já estava montando Um repertório Como se fosse uma banda E agora E aí a gente resolveu Gravar um disco A gente está Lançando os singles Um por um E o trabalho está lindo Também Sendo super bem recebido E tal E Com Composições De todos nós Algumas parcerias E Tem uma música Inclusive Que eu vou te mandar depois Aliás Procurem aí também Que chama Qual é o teu talento Que é a parceria De Romulo Ferreira E Daniel Della Busca Que é um hino Assim Que é uma música Que nos chama Para essa questão Né Porque todo mundo Tem um talento Né Então assim Qual é o seu Né Então é disso que a música fala E não E nesses momentos Assim De quarentena De reclusão É hora de você Entrar em contato Com o seu interior E descobrir O seu próprio talento Ou seja Pô Sei lá Qual é o seu talento Você pode cozinhar Você pode pintar parede Se você pintar parede bem É ótimo Aqui em casa Eu faço um monte de coisa Nesses dias Não tenho que ficar Fazendo música Estou varrendo Aqui tem uma área grande De quintal Então vou varrer o quintal Vou lixar Uma cadeira Que eu achei na rua Eu gosto de catar móvel Na rua Então eu achei Uma cadeira linda Pé palito É o Flamarion Artista Plástico Aliás Eu entrevistei ele aqui Que me deu Eu assisti Daqueles Da obra dele Eu tenho uma almofada Quer ver? Luana me dá Essa almofada Do Flamarion Por favor Eu tenho uma almofada Que o Flamarion Deu pra gente De aniversário Cadê aquela almofada? Aliás A outra sumiu Não está aí Deve estar lavando Olha só Olha só Que coisa mais linda Pois é Muito bonito Muito bonito Faz isso Isso aqui Olha É tão bonito O trabalho dele Tem outra E aí ele me deu Um tecido de Natal Falei pra ele Que estava fazendo Que aquele outro Aí ele falou Seja um presente Natal pra você Eu falei Pô que ótimo Minha casa Vai ficar com umas coisas Bem interessantes Bonitas A gente tem que descobrir Esses nossos talentos É hora de E uma coisa Que é muito interessante Você vê que Nas escolas brasileiras O menor tempo De aula É dedicado A música Artes plásticas E educação física Tudo que a gente Precisa hoje Pra ser feliz Em casa Pois é É É pra gente Refletir Os valores Talvez depois Disso tudo Passar A gente revisite Essas questões Eu acho importante A gente parar Realmente E pensar Trajetos Cobrados A gente Como vive Uma república E tem representantes E tal Eu acho que a gente Tem que Pressionar Os parlamentares Pra que Encarem De uma forma Diferente Que deem destaque Pra essa questão Artística E do corpo A gente precisa Se cuidar De uma outra Maneira Aprender Matemática Português Geografia Tudo é muito Fundamental Mas uma coisa Não pode ter Prioridade Em cima De outras Tão importantes Como a gente Como a gente Tá vendo Agora A gente Tendo que Se exercitar E criar Exercícios Assistir lives Pra aprender A se exercitar Pra quem não sabe Eu fiz faculdade De educação física Então com isso Eu tô É mais fácil Pra mim Mas Tenho certeza Que muitas pessoas Nunca praticaram Exercício Mas se locomoviam Pegavam ônibus Trem Todo dia E tal Então estavam sempre ativas Agora Precisa fazer alguma coisa Porque dentro de casa Você não pode Ficar sem exercitar Então toca mais uma música Pra nós Cortou um pouquinho Tá chegando bem Aí o sinal Porque pra mim Aqui tá cortando muito É Pra mim não corta Uma vez ou outra Mas faz parte Então vou tocar Vamos lá Vou tocar agora Orquestra Ah é É Vamos lá Vou tocar orquestra Tá nas plataformas também Pra quem quiser ouvir É uma composição minha também Também tá na leva Das primeiras que eu fiz Uma orquestra Uma orquestra toca em mim Quando você está perto Tive que aceitar o fim Tive que aceitar o fim Sem jeito Sem teto A orquestra mora em mim Sendo amor tão incerto Vou levando mesmo assim E o brilho que você me deu Há de voltar Deixar o fim Deixar o fim Deixar o fim Foi embora Foi embora E agora eu vou Crescer Dar tempo A tempo Avaliar Sentir Que te perder Foi pra poder Lá na frente Ganhar E agora eu vou Viver Pede pra dor Me ensinar E tentar Te esquecer Pra deixar Um novo amor Entrar Um novo amor Entrar Um novo amor Muito bom A Lucille Modesto Disse aqui Tudo o que estava precisando Lucille, todo dia A gente está fazendo lives Incríveis aqui No meu Instagram Artista de tudo quanto é lugar Gente de Caruaru Gente de Fortaleza Gente do Rio de Janeiro Estou tentando fazer agora Com uma cantora de jazz Lá de Los Angeles Mesmo que ela não fale português Não estou nem aí Não fala português A gente vai enrolando Vai inventando O que importa é É tocar e cantar Mostrar a nossa música E nossa arte Nesse momento Todas as pessoas Estão curtindo Essas lives, Elisa Depois elas vão pro Facebook Também, tá? E vão pro YouTube Eu mando o link Pra você Compartilhar Pra quem não pode ver Tá ótimo É Faz parte É Aqui a Maria do Rosário Está dizendo Que lembra um pouco A Adriana Que lembra a Adriana É o Calcanhoto Eu acho que é a suavidade Porque a Adriana É o Calcanhoto Tem a suavidade Sua voz Ela tem uma personalidade Sua Mas essa suavidade Realmente A Adriana Explorou isso muito bem E deixou uma boa escola Ela fez uma música Muito bonita Ela revolucionou Dentro do MPB Essa suavidade Da MPB Sim Gaúcha também Vive no Rio Há muitos anos Mas também é gaúcha Eu sou super fã Oi Eu acho que ela está em Portugal Agora Ela está em Portugal Ela tem dado aulas Lá na Numa faculdade de Coimbra Se não me engano Então ela fica Ela veio Fez turnê Do disco Que ela lançou Recentemente Eu fui ao show Eu sou fã Realmente Então Encontrar alguma semelhança É super natural Eu acho Embora Foi o que você falou Eu tenho o meu jeito De cantar E tal Mas a gente tem referências Acho que é isso E se a gente fizer bom uso Tudo bem Eu acho que A gente precisa Se encher De grandes referências Boas Por exemplo No meu som Eu tenho Alceu Valença Eu tenho Renato Teixeira Eu tenho Tenho samba Também Claro Tenho samba Eu já fiz samba De roda Eu tenho Os sambas Também É que eu não toco samba Assim Eu não coloquei Para frente Essa minha vertente Mas eu já fiz muito Pô Eu sou formado Me formei em música Na Unirio Ali na Urca Pô Todo mundo todo Tocava samba Então eu tocava também Então isso acabou É E o samba É uma ótima escola É uma ótima escola Quer ver Deixa eu Fazer uma brincadeira Com você Não é Essa viola Não é uma viola Muito própria Para tocar um samba Essa aqui Uma viola boa Para tocar A pegada mais nordestina Mas Um sambinha de roda Vamos tentar ver Se essa viola Responde bem Ela deita na areia Ela tem o seu corpo Dourado de sol Ela brinca nada Ela tem o tempero Salgado do mar Ela canta bonita Ela tem o jeito de andar Ela sabe Que tem o desejo Gostoso Escute Para olhar Ela deixa o cabelo No ar Deixa o perfume Ela vai surfando Seu corpo é onda Ela vai surfando Seu corpo é onda De querer me beijar Ela curta bonita Ela tem o verdade No jeito de amar Ela quebra as cadeiras Ela mexe Remexe Para me provocar Ela brilha com a estrela O meu coração Na estrela do mar Ela deixa o cabelo No ar Deixa o perfume No ar Deixa o seu corpo Rodar Deixa o amor Levar Ela vai surfando Seu corpo é onda No ar Quem falou isso aqui Tereza disse que parece catira É verdade Tereza Claro que parece um pouco de catira Porque o ponteado da viola Sempre traz essas lembranças De catira De folia de reis E etc E tal E quando a gente ouve Aquele samba antigo da Bahia É bem parecido com o que Eu toquei agora Um samba mais simples Sem tantas harmonias E com essa malha harmonia E esses ponteadinhos Por isso que no samba Existe tanto essa coisa Paulinho da viola Porque é a essência da viola Por exemplo Quando você pega Mano Décio da viola Eu tenho todos os LPs O Mano Décio da viola Era a viola mesmo Era a viola Não era o violão Então isso é antigo Isso é ancestral Eu cheguei a fazer shows Com o Xangô da Mangueira Eu tive essa honra Eu toquei com o Xangô da Mangueira E quando eu toquei com o Xangô Foi uma existência dele Um pedido dele Que se colocasse o samba Como ele era Quando ele era criança Então o samba tinha Cavaco, violão, viola, sanfone E percussões Quer dizer Tinha lá aquele samba Com sanfona Que hoje o samba Já não tem mais a sanfona Então é interessante O Zeca Pagodinho Faz um pouco isso Ele ousa bem nisso Coloca a gaita O Rio do Hora É um arranjador Sim A Maria do Rosário perguntou Se você toca Luiz Gonzaga Ou eu Eu toco Luiz Gonzaga Mas agora é a sua vez De tocar um É, você sabe que Inclusive o Nós Cabralha Ele toca Ele tem muito samba Com sanfona Você está falando Dessa coisa de ter sanfona No samba A gente está em sambas E ele está em sanfona A gente usa a nossa formação Então a gente tem sanfona Piano Violões Guitarra Pandeiro Eu toco pandeiro Tem bateria Baixo A gente tem todos Diversos instrumentos diferentes E Aí a gente produz A nossa sonoridade E aí tem sanfona No samba Por exemplo Eu adoro fazer samba Não é o que eu mais faço Nem tudo que eu faço É samba Eu faço bastante MPB Mais música brasileira É porque é difícil dizer O que é MPB Porque o samba Também é uma música Brasileira bem popular Mas assim Dentro do que a gente Entende como MPB Eu costumo compor mais Picotou Fala de novo Não, pode falar Você costuma entender Deu uma picotadinha É, na verdade Eu não sei Se eu consegui entender Bem a sua pergunta Mas a gente Eu costumo Tratar MPB Como a gente Estava falando Adriana Cocanhoto Ana Carolina É, acho que agora Voltou ao normal Enfim MPB As pessoas Deixam o samba Como uma coisa A parte Mas é música brasileira Assim como Forró Como diversos Gêneros Eu não vou listar Todos aqui Mas as pessoas Separam um pouco Então se a gente For Bom gente Estou numa picotada Boa agora Mas faz parte A gente está fazendo Uma live E é natural Que isso aconteça Acho que a internet Está bem sobrecarregada Esses dias Falei com um amigo meu Que é especialista Ele falou que Isso realmente Está acontecendo A Elisa sumiu Aqui Desapareceu Bom De qualquer forma Já Ela saiu A Elisa saiu Ela vai voltar Para a gente finalizar A nossa live E despedir De todos vocês Sigam O meu canal Aqui também Quem gosta Do som da viola E do som do Brasil Sigam a Elisa Também É assim que a gente faz É uma Uma troca Bacana De pessoas Que curtem música É para isso Que a gente está aqui Para falar sobre música E para E para Vivenciar A nossa Música Brasileira Deixa eu ver Aqui A Elisa está de volta Aguardando a Elisa Entrar Para a gente poder Dar um As nossas Considerações finais Elisa Voltou Mas olha A nossa Voltei Estamos na hora De terminar E eu queria Que você Fizesse as suas Considerações finais Eu entendi Tudo que você falou Da MPB E eu acho Isso também A MPB ficou Aquele lado Um pouco mais Mais jazzístico Da música brasileira Talvez Porque eu acho Que Roberto Carlos Da MPB Altemar Dutra Luiz Gonzaga Tchacar Lá do Rio Grande do Sul Para mim é tudo É música popular brasileira Exatamente Para assar esse país Dessa forma Calorosa Para Trazer Para o coração Todas essas músicas Tão bonitas No nosso país A Tereza Abraham Está dizendo aqui Amei Elisa Que bom que você gostou Da live Beleza Segue a gente também Para você ouvir As nossas lives Amanhã Vamos trocar seguidores Todo mundo Tem que se conectar Tem que se conectar E se conectar Com quem é do bem Com quem faz o bem Exatamente E que a gente A gente busque fazer Cada vez mais Que a gente aproveite Esse momento também Para fazer Várias avaliações Inclusive O quanto estamos fazendo bem A nós mesmos A mundo As outras pessoas Vamos tentar não brigar muito Nesse período de quarentena Porque às vezes a gente fica em casa Com algumas poucas pessoas Duas Três Quem tem família pequena Vivendo junto Para tomar cuidado também Para não descarregar tudo Dessa quarentena Na pessoa que está do teu lado Que também está sentindo O baque de ficar em casa Tem que meditar Tem uma frase Uma frase que eu curto muito Que fala assim É uma frase do Brecht Não fazer o mal Nem a si mesmo Nem a ninguém Encher de alegria A todos E a si também Eis o bem Isso aí Isso aí Eu queria fazer uma saideira Dá tempo? Dá tempo Só que se cortar no meio Faz parte Mas eu quero essa saideira aí Vamos nessa Tá Eu falei que eu faço pouco samba Eu vou cantar um desses sambas Que chama Saravá, Paz e Bem Que é uma música Que eu gravei No final do ano passado Com o Casuarina Mas ainda não tem data De lançamento Mas está bonito Arranjo lindo Os meninos do Casuarina São maravilhosos Meus amigos de 17 anos E Vé Fiquei com aquela galera Que bacana Que bacana E aí É o que? A gente colava Ali tinha uma turma Ali que a gente colava Ah, entendi Entendi É isso aí Mas todo mundo passou, né? A gente passou bem A gente tocava bem Fazer Que bom Que bom E hoje está todo mundo aí Tocando suas carreiras, né? Mas é isso Eles são Além de amigos São grandes referências, né? Eu Frequentava muito As rodas deles Frequento até hoje Estou doida Para sair de casa Para poder frequentar novamente Então vamos lá Essa chama Saravá País e Bem Já tem nas plataformas Mas não com a versão Do Casuarina Essa vai para o pessoal De lá da Paraíba Oi, galera Toca É isso aí, Cláudio Não deu para cumprimentar Todo mundo que está por aqui Que passou por aqui Mas eu quero agradecer muito A vocês terem Vindo dividir com a gente Essa noite De domingo E eu vou cantar agora Saravá, País e Bem Vamos lá Eu vou batucar aqui Porque eu não sei tocar Ela no violão, tá bom? Tudo bem Vivia sem rumo Calada Sofrendo magoada E sem perceber Fui me escondendo E matando aos poucos Meus planos Pra não te perder Mas algo em mim acordou Me fez querer renascer Vi que não tinha motivos Pra tanto sofrer Nossa história acabou Cansei do teu Cansei do teu vai e vem Teu pouco caso me ensinou Que ninguém é de ninguém Você mesma confessou Que já tem um outro alguém Covardia imperou Não me quer Saravá, País e Bem 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 Eu te dei tanto amor Você só me deu Desdém Não me quer Saravá, País e Bem Não me quer Saravá, País e Bem Não me quer Saravá, País e Bem Não me sinto tão só Não sou mais Fua refém Vivia sem humo Calada Sofrendo magoada E sem perceber Fui me escondendo E matando aos poucos Meus planos Pra não te perder Mas algo em mim acordou Me fez querer renascer Vi que não tinha motivos Pra tanto sofrer Nossa história acabou Cansei do teu Vai e vem Teu pouco caso Me ensinou Que ninguém é de ninguém Você mesma confessou Que já tem um outro alguém Covardia, imperou Não me quer Saravá, País e Bem 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 Eu te dei tanto amor Você só me deu Desdém Não me quer Saravá, País e Bem Não me quer Saravá, País e Bem Não me quer Saravá, País e Bem Não me sinto tão só Não sou mais Fua refém Ah, maravilha Gente Muito obrigado Elisa Fernandes Você sabia que Elisa Fernandes É uma pessoa Maravilhosa na minha vida Era minha tia Infelizmente ela já partiu Foi uma grande atriz Atriz de novelas Se chamava Elisa Fernandes Ah, era sua tia Que bacana Bom, a gente acaba Conhecendo, né Porque você dá um Google Tem a história dela lá E tal Muito legal Bom saber Que coincidência bacana Quando eu vi seu nome Eu falei Não, eu tenho que entrevistar ela Eu tenho que Pelo nome Eu tenho que Trazer essa ligação Que já existe no coração Quando eu vi o nome Meu coração fez um fogo Assim Já acendeu Então, que bom Que bom que você está aqui É, Lucie Pô, estou muito feliz O tempo, né Que o som chega para ela E volta Então, se eu tocar Com ela cantando Vira uma bagunça É, verdade Verdade Fala o nome de novo Por favor O nome de Bom, talvez corte Viu, gente Se cortar É assim mesmo Bom, Elisa Vou fechar a sua tela aqui Muito obrigado Só para eu poder finalizar Minha live Obrigada Obrigada a todo mundo Adorei Adorei Até a próxima Vamos se falando lá Tá bom No Instagram Tá bom Tá de volta Qual é o nome Sai, beijo Saravá Paz e Bem Saravá Paz e Bem Tá lá no Spotify Tá sim Só procurar Um beijo Fica com Deus Um beijo Obrigada Sucesso, viu Eu também Tchau É isso aí, gente Muito obrigado Obrigado por vocês Participarem da nossa live Sigam o meu canal Também Temos lives assim Todos os dias É muita alegria Aqui Tá É muito divertido Olha só a lista De lives Que a gente tem aqui Vai ter o Zé Maurício Maquilini Amanhã Gabriel Selvagem Depois o Tio Bruninho No dia Primeiro Faz música Pra criança O Landau No dia 6 Dia 2 Ainda não preenchi Amanhã eu preencho Tá bom Um beijo pra vocês Vou finalizar Com uma moda Uma canção Simples E singela Tá no meu Spotify Lá Se chama Botão de saudade Botão de saudade Pensei que a minha saudade Um dia fosse acabar Mas quando mais passa o tempo E maninha Eu só sinto a saudade aumentar Eu só sinto a saudade aumentar Saudade é a poeira na estrada Saudade é a flor no chão Lembrando da primavera Oh maninha Do tempo em que era Botão Do tempo em que era Botão Um dia eu quero ver seus olhinhos molhando uma boca no chão E germinando na terra uma linha semente no seu coração Um dia eu quero ver seus olhinhos deixando uma gota no chão E germinando na terra uma linha semente no seu coração Obrigado Elisa Obrigado a todos vocês Saudade é a poeira na estrada Saudade é a flor no chão Lembrando da primavera Oh maninha Do tempo em que era Botão Saudade é a poeira na estrada Ai saudade é a flor no chão Lembrando da primavera Oh maninha Do tempo em que era Botão Do tempo em que era Botão Do tempo em que era Botão Um beijo a todos e até amanhã Esmortando minha borracha pra frente E aí